Apareceu uma moça do conselho tutelar aqui na minha casa, eu falei, você é nova na cidade, né moça? Ela falou, como é que o senhor sabe? Eu falei, é que tuas colegas de trabalho, elas não vêm aqui não, elas passam na frente, faz o sinal da cruz e vão embora. Falei, acredita em Deus? Ela falou sim, eu falei, se apega nele, entra. Falei, quer falar com a minha filha? Ela falou sim, em particular, eu falei, corajosa, gostei. Minha filha tava no quarto, ela entrou, minha filha olhou pra ela, falou, entrou sem bater na porta, strike um. A moça falou, você gosta de beisebol? Minha filha falou, adoro, eu tenho um taco atrás da porta. Ela falou, posso ver? Minha filha falou, se você chegar a três strikes, você vai ver, bem de perto. A assistente social falou, sua boneca tá sem cabeça? Por quê? Minha filha falou, strike dois. Ela se viu assustada do quarto da minha filha, olhou pra mim e falou, o senhor tem arma em casa? Eu falei, não, ela falou, compra. Levei ela até a porta, voltei no quarto pra falar com a minha filha depois que ela foi embora. Falei, filha, por que você não contou que foi o Floquinho, nosso cachorro, que arrancou a cabeça da boneca? Ela falou, eu não vou cagotar meu parça.